Em um triângulo equilátero, ABC, inscreve-se um quadrado, MNOP, de área de 3 metros quadrados. Sabe-se que o lado MN está contido em AC. O ponto P pertence a AB. E o ponto O pertence a ABC. Nessas condições, a área em metros quadrados do triângulo ABC mede. Então, pessoal, vamos lá. Muita calma nessa hora. A primeira coisa aqui é a gente montar a figura. Como é que vai ficar a figura aqui, pessoal? Vamos lá. Ficaria mais ou menos assim. Beleza? E aqui um quadrado. E aqui ele falou que tem um quadrado. Então, o aluno já encontraria aqui um pouco de dificuldade. Já até para montar a figura, né? Mas vamos lá. Então, aqui tem um quadrado. E vamos lá. Aqui A, B, C. E aqui o quadrado. M, N, O, P. Beleza. Porque ele fala que MN está contido em AC. Aí vamos lá, pessoal. Se a área do quadrado vale 3, o lado do quadrado vale quanto? Raiz de 3. Então, com certeza, o lado do quadrado vale raiz de 3. Como esse triângulo é equilátero, então, todos os ângulos valem quanto? 60 graus. Não é isso? Se esse ângulo aqui vale 60, esse daqui vale quanto? 30. Porque é um triângulo retângulo. Não é isso? É um triângulo egípcio, um triângulo retângulo. Aí, pessoal, ficou fácil. Aqui é 90 graus, né? E aqui seria a minha hipotenusa. Agora, vamos lá. Qual é a regrinha? Qual é o macete de um triângulo egípcio, pessoal? O lado oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Então, vamos chamar aqui a hipotenusa de X. Então, a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3 tem que ser igual à raiz de 3. Beleza? O 2 que está dividindo vai passar para o outro lado o quê? multiplicando. Aí, pessoal, vou cortar aqui a raiz de 3, né? Vou simplificar. Então, X vale quanto? 2. Então, eu já sei que a hipotenusa desse triângulozinho aqui ela vale 2. Aí, ficou fácil, pessoal. Oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. E o oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. Então, esse pedacinho aqui vale 1 porque ele é oposto ao de 30. Tudo que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Então, aqui também vale 1. Resumindo, pessoal. Quanto vale o lado do meu triângulo? Vou marcar um lado do triângulo vale 2 mais raiz de 3. Aí, ficou fácil, pessoal. É só você somar aqui. Eu vou colocar até de outra cor porque, de repente, você não está visualizando. 1 mais 1 2 Isso aqui é 2 mais quanto? Raiz de 3. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Encontrando agora aqui a área do triângulo porque se eu tenho um lado consequentemente, eu tenho a área. Qual é a formulazinha da área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre quanto? Sobre 4. Perfeito. Aí, pessoal. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Vai dar uma continha chata aqui. A vai ser igual a 2 mais raiz de 3. Vou até diminuir aqui um pouquinho porque eu vou precisar de espaço. Vamos lá. Olha o choro e simbola. 2 mais raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 Isso tudo sobre quanto? Sobre 4. Isso tudo sobre 4. Aí, pessoal, vou desenvolver aqui o quadrado da soma. Vou até colocar aqui no cantinho. 2 mais raiz de 3 ao quadrado. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso aí daria 7 mais 4 raiz de 3. Então, já vou substituir ali. 7 mais 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre quanto, pessoal? Sobre 4. Perfeito? Agora, eu vou distribuir aqui dentro. Vai ficar A igual a 7 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3 que vai dar 12. Isso dividido por 4. Olhando ali, pessoal, as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra Charlie. Letra C de churrascão da aprovação.